Depois de dois jogos seguidos pela Champions League sem vitória, reencontramos o caminho da vitória com 1x0 contra o Dinamo Zagreb. Também pelo Campeonato Escocês, apesar de estar numa sequência ruim, vamos mantendo a primeira posição. E sempre trabalhando muito, treinando bem e procurando melhorar a cada jogo. A diretoria já deixou claro que quer renovar meu contrato, mas eu andei conversando com a minha agente e pensei Será que não é melhor pedir um aumento salarial? Atualmente eu ganho 33 mil euros por semana. Eu estava pensando em talvez conseguir uns 75 mil euros. Eu acho que eles vão aceitar de boa. E a minha agente deixou bem claro, se eles não quiserem renovar o seu contrato, não se preocupe, porque já tem quatro times interessados no seu futebol. Mas como eu já disse anteriormente, o meu foco é no Celtic, então eu espero que a direção renove meu contrato. Na verdade, o Rangers passou a gente na tabela do Campeonato Escocês. Eles estão com 35 pontos, a gente com 33. Vamos enfrentar agora o quarto colocado. E é hora de voltar a vencer em casa. Vamos lá, em busca dos três pontos aqui. Todo mundo concentrado, já vou tentar roubar aqui. Não deu. Aí, entregou. Vamos lá. Partiu pra cima. Eu escapei do primeiro. Vai, Kyogo. Devolveu. Ah, foi mal, Kyogo. Na hora que eu ia fazer o passe pra você, cara. Fazer pressão aqui em cima. Vai, Kyogo. Ele vai pra cima. Ih, balançou. Ele é brabo. Ele é brabo. Ele é brabo demais. Tá lá dentro. Ele é o Kyogô. O camisa 8 de respeito do nosso time. Vamos. Vamos. Kyogo, você é diferente. Você é diferente. Ele deu uma balançada. E aí, bateu com muita qualidade, tirando o goleiro. Você enche bem no cantinho, tá? Olha isso, ó. Nossa, deixou o cara perdido. E aí, manos? Fuzilou. Ó a pressão. A gente roubou. Vai, Kyogo. Ó o Kyogo de novo. Valeu, Kyogo. Quase. Sempre fico aqui na sobra. Caso a bola venha pra mim, eu meto o pé. Aí. Agora não deu. Acabei me enrolando aqui. Já recuperei. Acabei me enrolando de novo. Eu. Kyogo. Abati. Ah! Ele catou. Ah! Vou roubada. Vamos jogar com o Kyogo. Vai. Ah! Foi mal, Kyogo. Eu demorei um segundo pra fazer o passe. Já foi o suficiente pra eles recuperarem a bola. A gente tá bem demais. A gente tá bem demais. Vamos. Bora. Vou tentar o chute. Vou arriscar. No cantinho! Ele foi pegar, velho. Soltei o pé. Partidaça até aqui. Do nosso time. Colocado, 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 colocado em cima do goleiro. Vou aqui. De novo. De novo. Vai lá! Meu Deus! O goleiro vai todas no canto, velho. Mas tipo assim, é muito no canto. Só defesaça. Só defesaça, velho. Olha isso, mano. Ele foi catar lá no cantinho. E foi com a mão cheia, tá? Não foi na ponta do dedo. Ele tava muito bem. De primeira no cantinho. Pegou o goleiro de novo. Tô de olho nesse Otto aí, hein? Esse goleiro tá de sacanagem com a gente. Tá cortando nossos gols, pô. Tá bloqueando tudo, velho. Vamos. Acabei do primeiro aqui. Agora é eu. Bolão. Vai, Kyogo. Vai, Kyogo! Me abraça! Golaço! Gol! Se não é, o que é o gol? A dupla mais embaçada de campeonatos que vocês estão assistindo agora. É Kyogo mais Lucas. A gente fez linda jogada. E o passe agora, hein? E o passe, ele não perdoa, né? Se eu chuto e o goleiro pega, quando o Kyogo chuta, os goleiros não pegam, né? É impressionante isso. Chutaço! Boa bola. Foi mal, Kyogo. Passei errado. Ele tava correndo, eu fiz o passe curto, né? Ó a pressão nossa aqui. Boa! Ah, quase deu. Nossa, monstro. Monstruoso agora o Kyogo. Boa jogada. Fica bem me atrapalhando. Perdemos a posse. Agora volta todo mundo. Vamos voltar pra pegar que a gente tá jogando muito. A gente não deixou eles atacar ainda, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Celtic tá em cima deles o tempo todinho, velho. Os caras não tão respirando. É assim que eu gosto. É assim que tem que ser. Ó o Miller. Fecha ele. Vai, Johnston. É o Johnston? Vai em cima, cara. Boa. Pra fora. Que sorte, hein? Aparecer no meio. Aí. Aí. Outra boa bola pra ele. Ele é brabo demais. Na trave. Que isso, cara? Ia ser um golaço absurdo, mano. Ia ser um gol de placa. E mais uma vez os dois... Ih, dormiu. Bola pro Kyogo. Ele devolveu. Pra gente fazer. Pra gente fazer pra fora. Bora. Não acredito, mano. To my goal. Tem que mostrar trabalho aqui. Vieram de jogada curta no escanteio. Ai, ai, ai. Perigo, velho. Boa bola, Johnston. Valeu. Já tamo aí no ataque. Caramba, acabei sentindo, hein? Acabei sentindo. Eu espaço. Calma, calma, calma. Agora no cantinho. Pegou. De novo. Botar a bola na área. Se eu continuar sentindo, eu vou pedir substituição. Calma, gol. Gol. É mais um. Que isso. Se os gols não tão saindo, a assistência hoje tá em dia, hein? Mais uma. E é o nosso primeiro gol de cabeça do time, que eu digo. Do Celtic. Não tinha gol de cabeça até então, não que eu lembre. Cruzamento. Subiu muito bem o nosso zagueiro. Foi lá no segundo andar, no meio de dois. E ele ganhou bem. E fez um golaço. Aparentemente, não tô sentindo mais nada. Tô de boa. Então, vamos continuar no jogo aí. Tapando aqui no meio de três. Chegou. Vem o zagueiro. Cara, senti de novo, hein? Opa! Nossa Senhora. Tão batendo demais. Tão batendo muito, juiz. Eles não tão conseguindo me pegar. E só tão parando na falta. E o Kyogo já vai cobrar o cara ali, né? Olha lá. Já tinha passado, velho. Tá muito longe, né? Vamos ver. Não custa nada tentar o chute. Aí não deu. Bom, agora eu tô sentindo demais aqui a parte de trás da minha coxa. E os caras tão chegando pesado ainda. A gente faz ele de bobo. Escapamos. Vai levando. Eu quero fazer meu gol. Vamos lá. Mais uma tentativa. Pegou o goleiro. Só queria fazer meu gol. Só isso. Mas não foi possível. Tudo bem. Partidaça do Celtic. Partidaça do nosso time. A melhor do campeonato até agora, tá? Eu acho que foi a nossa melhor partida do campeonato. E bom, ele merece muito esse prêmio, né? Kyogo tem jogado um absurdo. Kyogo está tão bem. E ele tem números interessantes. Ele está com nove gols em 23 partidas e oito assistências. Eu tenho 13 gols e seis assistências. Só que olha só. Como ele passou um tempo machucado, a gente teve mais jogos. A verdade é que os dois estão jogando muita bola. E simplesmente agora o clássico mais pesado do campeonato escocês. Rangers versus Celtic. Valendo a primeira posição. O Celtic está com 36. O Rangers com 36. É clássico. É jogo pegado. Tem que deixar a alma em campo. Tarde de sol. Nosso estádio está lotado. E queremos vencer o Rangers. Uai. Vamos lá. Quase, quase, quase. E rapaziada, eu queria falar uma coisa para vocês, tá? Está rolando enquetes na comunidade. Então, se você não viu, dá uma olhada para você participar. É só votar, tá? Já tem duas enquetes. Talvez até tenha mais quando você ver esse vídeo. Uma sobre a câmera. Essa câmera que a gente está jogando está ganhando. Está bem na frente da câmera tradicional. Então, a gente continua com ela por enquanto. E eu fiz uma pergunta sobre a narração, tá? E a maioria botou que prefere uma narração baixinha. Só que por que eu não botei a narração baixinha ainda? Porque só está aparecendo em inglês. Eu tenho que ver o que está acontecendo. Não está tendo narração em português aqui no meu jogo. Escondemos a bola. Escapamos. Arruma e chuta. Boa. Escanteio. Vamos andar na área. Quem vai subir aí para a gente? De novo. Quase a mesma jogada do jogo passado. Linda. Bernardo. Boa bola. Bola para o Kyogo. Vamos. Vamos. Vai. Está lá. Gol. Vamos, Celtic. O camisa 10 com um. Faz. E o Kyogo, né? Sempre bem posicionado no meio da zaga. Quase que ele deixou. Boa bola. Agora, o goleiro foi bem demais. Ainda bem que o Kyogo foi esperto. Cuidado, os caras chegando. O Schumacher milagraço. Mas milagraço. Nossa, saiu bem, tá? Deu um chutão para frente. Achou a gente. Agora vou meter na frente. Ai, adiantei demais. Acabei perdendo. Oh. A Vanier deu o presente. Foi mal o Kyogo. Beleza. Primeiro tempo a gente está bem. É continuar assim no segundo tempo que a gente leva a vitória. Boa bola. Calma aqui, Ovo. Está complicado. Aí. Escapamos bem. Boa bola. Foi uma balançadinha. Cadê? Cadê? Bola. Que bola? Que bola? Que bola? Que bola? Gol! O artilheiro faz. E o maestro dá assistência. Mais uma. Kyogo não perdoa. Sempre bem posicionado. Finaliza forte. E a gente abre 2x0 no clássico. No maior clássico do campeonato. E essa transição de clima ficou muito da hora, né? Vocês notaram que quando começou o jogo estava com o sol bem forte. Agora o sol já saiu. Já está ficando mais escuro. Muito da hora. Cuidado. Acho o Michaelzinho. Bem firme. Bola meio perigosa aqui. Deu boa. Não deu boa, não. Deu péssima. Deu péssima, acho o Michael. Fechou. Vitória importantíssima. 2x0 no clássico. Para a gente assumir a ponta de vez. Coisa linda. A vitória foi muito importante. Foi uma vitória excepcional. O time jogou bem. Vencemos em casa. Vencemos nosso maior rival. Ficamos em primeiro. E é hora de elogiar os colegas do time. O Kyogo vem fazendo tanto gol que eu vim dar uma espiadinha aqui na artilharia. Mas Danilo segue na frente ainda com 12 gols. Artilheiro isolado. Eu apareço na terceira posição com 8 gols. E o Kyogo está ali com 8 gols também na quinta posição. Abrimos um pontinho aqui do segundo colocado. Que é o Hertz agora. E vamos enfrentar o décimo primeiro. Que é o Ross County. Simplesmente um estádio bem pequenininho. Bem da hora, né? Um estádiozinho assim menor mesmo, né? Parece um time que não é profissional na real. Espero meter gol nesse estádio também. Essa é a mais pura verdade. Um estádio aconchegante. Acho que é essa a definição. Um estádio aconchegante. Ficou a bola. Bernardo, eu estou aqui, cara. Vamos para cima. Escapei. Vamos levando. Vou soltar o pé. Pegou. Boa jogada. Será que vai? Olha o chute, mano. Ia para fora. Boa. Nem tão boa agora. Fazer a tabela com o Kyogo. Ah, ele tentou um toque ali no meio, né? Se ele toca, eu acho que por cima, alguma coisa do tipo. Eu ia sair na cara do gol. Aqui, 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 aqui. Só que chega. Vai sobrar para eles. Não. Linda a saída. Nem tanto. Nem tanto quase que eu pego. Aqui, aqui, aqui. Isso. Vou a bola. Já procurei ele. Vamos para cima. Travado na hora do chute. Agora. Travado de novo. Chuta, chuta, chuta. Para fora. Passou perto demais. Nossa, melhor chegada. Domina. Opa. Que drible. Chegada. Opa, foi falta. Juiz manda seguir. Reobrigou, tentou. Pegou o goleiro. Escapamos bem aqui. Aí. Bolão. Johnson. Pô, Johnson. Você deu um olhe, velho. Você demorou aí para fazer alguma coisa. Ficou olhando para a bola. Não é possível que a gente vá empatar esse jogo. A gente tem que vencer. É tua. Hum. Hum. O toque do Kyogo não foi bom, né? O toque do Kyogo ali não foi bom. Chegar aqui para brigar não vai dar. Estamos pressionando ele no segundo tempo, mas a gente não consegue criar muito também. Agora. Vamos. Está lá. Gol. É do homem. Olha a dupla. Olha a dupla. Que o gol funciona. Foi o passe dele, não foi? Não lembro agora se foi o passe dele. Eu sei que a gente consegue escapar. Traz para o meio e tira do goleiro. Finaliza muito bem. A gente já estava merecendo. Essa é a verdade. Ai, Kyogo. Estamos com você. Vou fazer o facão aqui, hein? Ele acreditou. Está bom. Está valendo. Boa bola para ele. No cantinho. Que defesa. Que milagre, mano. Agora bola na área. Tirou bem. Ganhamos. Partidaça. Principalmente no segundo tempo. O segundo tempo foi forte. Três pontinhos para continuar na frente. E olha, podemos continuar nessa fase maravilhosa, tá? A gente vai pegar agora o décimo segundo. Um time que não está muito bem no campeonato. É simplesmente o Lanterna. A gente enfrentou o vice-lanterna. Vencemos por 1x0. E agora vamos enfrentar o Lanterna do campeonato. Bola balão, né? Bola balão, né? A gente consegue. Não consegue. Tentei dominar, mas aí ficou complicado. A gente espera agora. Ai. Passa não foi bom do Bernardo também. Boa recuperação. Será que o Hugo se mexeu aqui? Ah. Olha que bola que ele meteu. O Johnson não conseguiu chegar. Ih, rapaz. Não deixa, time. Vamos tirar daí. Boa. Será que eu consigo ganhar na velocidade? Não sei, hein? Ele está acompanhando bem. Olhando o que o Hugo não está chegando. Vai, Hugo. Ah, foi mal. Foi um passe ruim. Aí. Boa bola. Vamos bater de esquerda. Direita é uma bomba. Eu pensei que ia chutar de esquerda. Mas ficou bom o pé direito mesmo. Então foi. Olha isso. Botou na frente. Ganhou na velocidade. Cuidado. Cuidado. Boa. Hum. To Michael. Acabei sentindo. Vamos dividir um pouco mais forte. Estou sentindo dor. Aí. Tem agora de bola na área. Cruzamentos. Canteio, né? Bola nossa. Quem sabe de cabeça. Não deu. Boa. Boa. Eu creio que eu passei errado. Briguei. Ah, que azar, velho. Esse jogo, teoricamente, é fácil. Estamos enfrentando o Lanterna. Só que, às vezes, esses jogos ficam mais complicados agora. Agora. O chute catou. Impressionante. Caramba, velho. É escanteio. A gente não pode perder esse jogo. Quer dizer, a gente não pode deixar de vencer esse jogo. Cabeçada. Salva de novo. Manda na área. Manda na área. Se a bola vir pra cá, eu pego. Aí. Quebra. Boa. De novo. Bolão. Vamos, Kiogo. Perdeu. Olha a tabelinha. Olha o chute. Ai. Não deu. Pegou o goleiro. Impressionante. A bola desviou. Uma pressão absurda do Celtic. Boa girada. Agora. O chute. Ele pegou de novo. Meu Deus do céu. Que sequência. Quem vai? Ele saiu no sol. Mano, ele tá tão bem que até no escanteio ele tá saindo bem. Mais no escanteio. Ó, de novo. Hum. Que recuperação. Vamos lá. Pegou. Pegou. Mano, tem que ser o Roberto Carlos soltando uma bomba pra ele não pegar. Sei lá. Aqui é o que cobro. Vamos andar na área, rapaziada. Vamos lá. Agora. Pra fora. Impressionante. Impressionante o que tá acontecendo nesse jogo. Aí. Bola pro Kiogo. Vamos lá. Pegou. De novo. Não foi com a perna boa, né? Agora, agora, agora. Descanteio. Quase. Esse goleiro sai muito bem. Que partidaça dele. Mais um cruzamento. Vai, faz. Tira a zaga de novo. Mais um. É pressão total do Celtic. Cruzamento. Vai, faz. Vamos. Gol. Que isso. Que isso. Faz a festa, torcedor. Mano. Que isso. Que doideira foi essa. Olha o gol chorado. Da trave volta e é gol contra. Só assim pra furar esse goleiro que fazia uma partida impecável. Ele quase salvou ainda, tá? Ele tentou. Ele quase salvou ainda. E o juiz da pita comemora. Comemora muito. Apesar de ter enfrentado o último colocado, quase que a gente sai sem a vitória daqui. Essa vitória foi tão importante que abrimos aí quatro pontos pro segundo colocado. Todo mundo com 21 pontos. Estamos com 45. O segundo tem 41. A sequência foi excepcional. Eu confesso pra vocês que tô ansioso pelo que vem aí pela frente.